O Menino Que Queria Se Encontrar Com Deus Em uma pacata cidade do interior de Minas Gerais, morava um menino que tinha um desejo muito puro, e encontrar-se com Deus. Um dia, encheu sua mochila com pastéis e suco e saiu para brincar no parque. Quando percorreu umas três quadras, se deparou com um velhinho sentado em um banco da praça, olhando e admirando os pássaros. O menino sentou-se junto a ele, abriu sua mochila e, quando ia tomar um gole do suco, olhou atentamente para o velhinho, percebendo que ele estava com fome. Então, lhe ofereceu gentilmente um pastel. O ancião, muito agradecido, aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Desta vez, ofereceu-lhe um copo de suco. Novamente, o velhinho sorriu amavelmente ao menino, que estava maravilhado e muito feliz. Ficaram ali, sentados, sorrindo, comendo pastéis e bebendo suco pelo resto da tarde, sem se falarem, pois aqueles momentos agradáveis já falavam por si só. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, resolveu dar um grande abraço no velhinho. Aí, aquele simpático senhor deu àquela criança o maior sorriso que ela já havia recebido. Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa ao ver a felicidade estampada em seu rosto, lhe perguntou O que você fez hoje que te deixou tão alegre e feliz, meu filho? Ele respondeu Enquanto isso, o velhinho também havia chegado em casa, com um sorriso radiante, e cheio de contentamento. Espantado, seu filho lhe perguntou Por onde o senhor esteve, que chegou assim, tão feliz e renovado, papai? E o velhinho, ainda com um sorriso arrebatador na face, respondeu Hoje, passei um longo tempo tomando suco e comendo pastéis com Deus, lá no parque. Sabe, meu filho, ele é bem mais jovem do que eu imaginava. Você compreendeu o fundamento desta linda história? Deus pode estar em cada um de seus filhos, desde que haja em nós bondade e pureza de coração. Deus pode estar em cada um de seus filhos, desde que haja em casa.